Poderia ter sido perigosa a iniciativa ofensiva do Vitória de Guimarães, com este livre também perigoso. O rebate foi excelente de Dan. 14 minutos e meio nesta primeira parte, Dan a assinar o primeiro golo. O número 10 do Vitória de Guimarães. Foi ele quem marcou, pode ver a repetição, excelente a execução do pontapé livre. Uma situação muitíssimo treinada por parte dos jogadores do Vitória de Guimarães. Uma vez mais a repetição e a execução excelente. Por cima da barreira da Real Sociedad, colocar bem lá no canto superior direito da baliza à guarda de Iubero. Terem a equipa que veste de branco. Desta vez, do lado esquerdo da forma como ataca o Vitória, é Bandaúla quem marca. Excelente o cabeceamento de Ziade. E o remate, excelíssimo golo. Pode dizer-se um golo de fazer levantar o público. É excelente o toque ao primeiro poste de Ziade. E Pedro, não é esse homem, mas o número 8. Este que está de costas, o número 8 da equipa do Vitória de Guimarães. Pedro, a encher o pé, como é que estuvo dizer-se, e a fazer um golo excelente. Repare, o alívio da defensiva da Real Sociedad. Nada pôde fazer e o veram. 28 minutos de jogo para Pedro. O segundo golo do encontro. 2-0. Vence a equipa do Vitória de Guimarães. Enormíssima a eficácia ofensiva da equipa vitoriana. Manolo. Alvo Bento. Aqui em Machado. Basílio. Pedro. A não beneficiarem o trator. Excelente. Excelente a finalização de Dan. Numa altura que não... Ninguém esperaria. Dan a conseguir isolar-se. Frente ao guarda-redes e o Bero. E a fazer o segundo golo seu deste encontro. O terceiro do Vitória de Guimarães. Aqui está. A conseguir o ressalto. E a desferir um pontapé excelente de colocação e potência. E a bater pela terceira vez o guarda-redes da Real Sociedad. 3-0. Este, uma vez mais, o golo de Dan. Segundo golo nesta partida. O terceiro do Vitória de Guimarães. 86 minutos de jogo. Dan a tarde. Mais um descanso à formação vitoriana. No que diz respeito, obviamente, à resolução desta eliminatória.